Às vezes no aprendizado de idiomas a gente precisa de algumas ferramentas mentais pra gente começar bem a nossa jornada do que ferramentas práticas pra usar por enquanto que a gente tá nela. Por exemplo, uma ferramenta mental que eu passei hoje na live pra você é você saber que comparecer é a chave mestra pra você desbloquear qualquer idioma. Comparecer é você tá ali e fazer o básico, o feijão com arroz, mas todos os dias. Quem fez isso? Einstein, Freud, Shakespeare, Gustave Hlubert, Mozart, tantos outros, Otto Miracarpow, tantos grandes poliglotas. Se tem nomes de pessoas que você conhece, por exemplo, Pablo Picasso, entre outros, mas todas essas personalidades que eu citei, que são conhecidas pela arte, pela música, etc., todos poliglotas, né? São todos eles poliglotas. Não tem um ali que não falava mais de três idiomas. Todos são poliglotas. O que eles faziam? Tanto aprendendo idiomas, tanto pra ter sucesso na área dele, que deixavam eles conhecidos. Eles compareciam todos os dias. Compareciam. Faziam o básico. Beleza, mas eram gênios. A pequena, o trabalho deles, a pequena, o esforço, a pequena, o nome. Não é gênio. Não é... O cara pode até ser um gênio, mas ele não nasceu um super humano. Ele foi um humano que se fez super. Comparecendo todos os dias. E você pode fazer a mesma coisa. Aliás, eu quero ser poliglota. Quero aprender mandarim, quero aprender espanhol, quero aprender inglês. Compareça. É só comparecer. Faz um desafio aqui comigo. Comparece nas minhas lives. Durante 30 lives. São 30 semanas. Tem live toda semana aqui. Comparece durante 30 lives. E aplica tudo que eu mandar nessas 30 lives, nessas próximas 30 lives que vai acontecer aqui no canal. Eu duvido. Eu duvido que se tu não comparecer nas próximas 30 lives e aplicar o que eu falo nessas 30 lives, você não vai estar na frente de centenas, de milhares de pessoas que estão por aí na internet comprando o curso a rodo e deixando os cursos abandonados. É só comparecer. Compareça no seu estudo. Compareça aprendendo, indo pra frente, que o teu sucesso é quase sempre garantido. O talento nunca vai ter força o suficiente pra ir contra o esforço. O esforço sempre vai ser maior do que o talento. Ah, mas se o cara é talentoso, ele é esforçado. Sim, mas aí, né, é um ponto fora da curva. Aí não tem o que fazer. Mas se o cara é talentoso e é um zero à esquerda, uma hora ele fica pra trás, uma hora tu passa ele. Tá bom? Eu nunca fui um cara talentoso e eu consegui aprender seis idiomas. Você, que é uma pessoa muito melhor que eu, muito mais inteligente, com certeza conseguirá aprender muito mais. Ferramentas práticas, intelectuais, pra tua jornada. Primeiro, nunca se julgue antes da tentativa de número mil, tá? Como assim, inglês, eu nunca se julgo antes da tentativa de número mil? Ah, eu não consigo aprender. Japonês que é muito difícil. Mandarim tem aquelas letras em chinesas muito estranhas. Os ingleses falam rápido demais. O francês parece muito... Parece que eles engolem todas as palavras da frase quando eles estão falando. Nunca se julgue antes de tentar mil vezes. Ah, eu não entendi a frase e desisti. Tente entendê-la mil vezes. Use um dicionário, use o tradutor, me chama. Tente mil vezes. Se você, depois de mil tentativas, tu não conseguir, aí tu para. Por quê? Porque esses caras que eu falei, Mozart, o Picasso, os poliglotas, eles nunca pararam nas primeiras dificuldades. Eu vejo pessoas de grande potencial querendo aprender idiomas, mas quando na primeira semana escutam o áudio e o áudio está um pouco acelerado, ou seja, o áudio da vida real, né? Como as pessoas falam da vida real. A pessoa é completamente acostumada com o material de cursinho, com o material pausado, onde você é mestre do universo fictício, né? Aquele áudiozinho pausado, o cara fala tudo absolutamente pausado. O cara pega o material, vamos ver, que o cara te joga o inglês da vida real no meio da sua cara. O cara fica desesperado e para na primeira semana. Uma tentativa de áudio, desistiu. Eu odeio quando a pessoa olha para mim e fala assim, ó, não é para mim. É para tu. Tu só não tem a paixão de continuar. Comparecer não é para todo mundo. Quem comparece tem sucesso. Isso você tem que ter. Você quer dizer que não é para você? Compareça mil vezes. Se você compareceu as mil vezes e não foi, aí você diz, não, não, não. Não é para mim. Parar daí. Não é para mim. Se eu tivesse aprendido mil palavras em chinês e não aprendido nenhuma delas, logo no comecinho, quando eu comecei há mais de 20 meses atrás, quando eu comecei a aprender Mandarin em chinês, e não conseguisse ter aprendido nenhuma delas, eu teria desistido. Mas hoje eu sei oito mil palavras em chinês. Você tem que errar. Aprendizado de idiomas é uma história de falhas. Não tem aquela história do cara lá que se descobriu a lâmpada. Ele tentou duas mil vezes para descobrir a lâmpada, né? A luz que a gente usa. Duas mil vezes. Ele descobriu duas mil vezes de como não fazia lâmpada. Mas foram duas mil falhas. Aprendizado de idiomas é uma estrada cheia de falhas. Cheia de dificuldades. Gustave Hubert, o escritor que eu estava te falando, quantas vezes ele rasgava a página e jogava fora, amassava manuscrito e jogava fora. Tem tudo documentado isso. Existia até uma lenda na França daquele tempo. O cara trabalhava até tantas horas da noite para tentar escrever uma página. O povo falava que ele trabalhava numa bancada embaixo de uma janela com uma luzinha. Aquelas luz da vela. Sim, ele trabalhava luz de vela. Sei lá, se não me engano, era o século XVIII, XIX. Então, ele só tinha luz de vela. Diz que os barcos se guiavam pela luz de vela do Gustave Hubert trabalhando na madrugada. Significa o quê? Significa que para uma lenda dessa pegar, o cara compareceu durante anos ali. No mesmo horário. Sempre ali. Porque para uma lenda dessa se espalhar, não pode ser pouca coisa. O cara não pode ter aparecido ali uma semana e saído. Ele teve que comparecer anos para uma lenda dessa pegar. E pegou. O cara revolucionou a história da literatura. Cunhou o termo roteiro. Fundou o realismo. Fez o primeiro livro com o empoderamento da mulher, da Madame Bovary. Do realismo. Fundando o realismo francês. Inacreditável. Porque ele era um gênio. Não pareceu. Olha esse gráfico que eu estou te mostrando aí. É o gráfico do meu mandarim. Desde quando eu comecei. Olha quantas vezes eu errei. Esse aqui é o gráfico de quantas vezes eu errei. Eu errei. Ou seja, o botão 1 é esse aqui. Esse vermelhinho, tá? Significa que eu errei. Eu errei. 2.499 palavras. Significam que apareceram palavras para mim. Eu errei 2.499 vezes no mandarim. Ao longo de mais ou menos um ano e pouco. Uma história de falhas. Né? Tudo bem. Mas o teu acerto ali do lado está bem maior. Não tem problema. Eu errei mais de 2.000 vezes. Mais de 2.000 vezes eu leio a palavra pelo menos mais de uma vez. E ferro. Não lembrei. História de falhas. Mas você continua comparecendo. Terceira ferramenta intelectual importante. Você nunca é velho ou será tarde demais, tá? Como assim, Lézio? Eu nunca serei velho ou será tarde demais. Nunca. Nunca é tarde demais. O melhor período para você começar a aprender o idioma é hoje. Né? Não é amanhã. É depois. É hoje. Né? Comece a comparecer desde hoje para frente. Ah, mas se eu fosse criança. As crianças têm facilidade de aprendizado de idiomas. Esse é um outro mito que pode ser que um dia eu faço uma live sobre isso. Mas não. É hoje. É a partir de hoje. Você começa a comparecer hoje e vai daí para frente. O que passou, passou. Já era. Se tá difícil, continua. 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 Ai, levante. Continua de novo. É só comparecer. Você comparece no aprendizado de idiomas. Uma hora tu chega, tá? Do not wait. The time will never be just right. Nunca espere. Tá? Nunca fique só esperando. O tempo, ele nunca vai ser o tempo exato. O tempo certo de começar. Start where you stand. Comece onde você está hoje. And walk with whatever tools you may have at your command. Comece hoje, onde você tá. E trabalhe, ou seja, use aquilo que você tem à sua mão hoje. And better tools will be found as you go along. E melhores ferramentas serão apresentadas. E você conhecerá melhores ferramentas. E você conhecerá melhores caminhos. Você conhecerá melhores métodos. Conhecerá melhores professores. Melhores pessoas. Melhores idiomas. Melhores materiais. Melhores estudos. Por enquanto, tiver o caminho. Mas começar a comparecer é importante. Não espere. Não tem um tempo exato de começar. Comece onde você tá e com as ferramentas que você tá. E mais pra frente, melhores ferramentas. E não aparecer. Sempre aparece. E mais pra frente, melhores ferramentas que você tá e com as 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 ferramentas que você tá e com